Minha mente é que nem uma balada Quando eu pego essa onda, bora essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra, eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda, eu tô em top, tô dentro da minha sala Os inimigos fazem a onda, eu escondo lucros e drogas na mala Rap e estatísticas, eu vivo de rap, eu tenho 19 anos Puxa o grito, bode! Aê, aê, aê! Inegubir a roda cultural! Acha que é gang! Vê a aldeia crescer! Acha que é gang! Vê os pretos crescer! Acha que é gang! O que vocês querem dizer? Sangue! Vamos fingir que ninguém sabe que o Prado vem com agressividade Aí ele vem assim boladão, mas aí fala um bagulho que geral sabe Atividade com agressividade não causa síndrome Até porque o leão tem metade da velocidade do tamanho e é apredador do antílope Caralho, ideologia, ninguém esperava a do Shulia É por isso que eu contraria o tua atitude Aí, vou rimar sério, já não espera a gastação? Aí vou na ideologia, passa a quebrar teu padrão Já acabou? Tá ligado que não tem disputa Agora o Prado já bate em você Tá ligado que isso tinha uma luta Não mandou nada com nada Cê toma um coro na labuta Cê não é antílope nem leão Cê é um papagaio Só repete que escuta E agora você tá assistindo O que que tá acontecendo? E a semelhança entre você e o público Eles também tão vendo O Prado vem agressivão E o seu sangue tá escorrendo E você vem assustadão Tá na hora de sair correndo Falou porra nenhuma e só mandou suporte O que espera de ti? Pois de mano argumento não é forte Ele é um papagaio Falar tudo o que repete agora tem o demanda E você que é cachorrinho de madame Faz tudo o que o que te manda Falou porra nenhuma Cê comenta eu me engano Cê passou a passar inteira falando de mamães E a tia rapper do ano Espera lá minha pancada Porque se eu toco no rabo Eu vou apagar meu paulada É hora de correr Mesmo assim eu não saio E o Prado malucão Falou que o Xulia parecia papagaio Porque eu só repito Seu papagaio Vou repetir na favela Lá ele só falou assim O Prado é um merda O Prado é um merda Tá ligado meu parceiro Que você não vai arrumar nada Sim você é um papagaio Seu trabalho é ficar no ombro do pirata O Prado acaba com você Porque você não tem prosposta Eu não respeito o que o cante manda Se ele manda te bater Eu faço com dois pés na costa Só manda ele vir pra cima Que eu já to acostumado a bater em boizão Fique se foda Os nebitones envolvendo Fazendo essa porra aqui toda de improminação Nossa que coisa engraçada E eu bata agora aqui no microfone Até meu sonho de uma putaria Semana pra tarde eu conto o barreto Você só criou citando meu nome Só que eu não ganhei Eu não perdi Hoje vai ser diferente Eu não citei o seu nome na mão Eu fui mais coerente Você falou de papagaio Agora com a batalha eu acabo Você tá mais para o louro José Só que até a vizinha tá com o braço no seu rabo Votação Agora com a vizinha Com quem começou? Barulho para 10 dos dos do Ichuler Pra tudo? Prelimo 1 Votação aí, certo? Votação! Barulho para 10, Wilson e Schuller! Barulho para Prado e Cante! 3, 2, 1... 1 a 0, Prado e Cante, certo? Quem terminou, começa o Didi Mufusa! É agora que o bicho pega a segunda fase! Cadê vocês? Todo mundo saiu de casa aqui para ver o bagulho real! E tá acontecendo! Joga a boca pra vocês e vem! E quando fica pessoal! É que fica interessante o que vocês querem ver! Sangre! E quando fica pessoal! É que fica interessante o que vocês querem ver! Sangre! Ô ô ô ô ô ô Regalão, 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 Regalão! Sabes que eu começo e não faios Nível na batalha, nunca ganho, não caio Sabe, rimo pra caralho Já que o tema era esse, tudo é o rimo pra cagaio A negra é presa, presa é sua mente Sabe, mano, que sua mente te espanco Pode ter certeza aqui, eu não ponente Mas o crânio eu arranco Sei quem fala do Barreto Na rima, cê não em brasa Tô com a semana passada Tava treme no time de causa Não, foi porque simplesmente a aldeia não me chamou Ai eu não colhei, mas eu tô vendo que o seu argumento ele fofou Tô não entendeu, tê não entendeu Pois, mano, hoje cê tá horroroso Parece que pra te ganhar no palco vou ter que ficar de quatro de novo Não, não vou ficar, não vou ficar A resposta pra esse mano aqui na minha frente hoje já vou dar Não vou ficar, não vou ficar Tá ligado que você se fudeu Vou ficar de quatro ou não, vira seu rabo pra mim que foi eu que te comeu Que bosta, tá ligado que você sabe de efeito Hoje na batalha cê tá fodida Mas é de outro jeito Mas tá aqui toda semana Cê não tá porque você sonha Já a aldeia não te chama Sempre que vem passa vergonha Mentira, isso não é verdade Ela às vezes passa vergonha Mas quase sempre ela passa de fase Eu sou Loro José, tu falou sequela Ô Ana Maria Bava, a minha dupla atua aqui tem panela Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pode ver, faço cristal e isso é fato Cê tá perdendo no verso, porque no verso eu te mato Pode ver que nessa batalha eu acabo Você parece Anitta Quando falta grima na letra ela mostra o rabo Mas o rabo não é dela Com a tua história com a mente agora ela passa na tela Vai se fuder, eu não tô te entendendo Hoje minha rima ela é rara Tem igual a dita enquanto eu acho o rabo Então hoje vou mostrar meu rabo e esfregar na tua cara De novo esse lixo, toda vez você se revela Tá bom, o rabo é dela Se é dela, então deixa pra ela Eu não quero saber o que acontece Porque o prato te ganhou na guerra Já que seu rabo é assim tão grande Hoje volta com ele em teu perna Não teve nada a ver, escuta aqui, cristalheiro Minha vizinha raia da putaria É pipoquinha, vocês são pipoqueiros Porra, essa foi maneira, no sapatinho Segunda vez na aldeia, por favor, grita pra mim É isso aí, absolute Vamos jurados Girados em 3, 2, 1 Dois votos Prato e Cante Na semifinal da tarde Para os votos E o Jornal da Líbia Vamos que vamos Prato e Cante